Na hora de plantar e colher, pequenos produtores de todo o país contam com o apoio dos chamados extensionistas. São técnicos que apoiam esses agricultores para que possam produzir mais e melhor. O trabalho da extensão rural está muito ligado à promoção do desenvolvimento rural da população. Então nós atuamos não apenas na parte técnica de produção, mas sim em todos os campos onde o produtor possa procurar nossa ajuda. Um trabalho que vai ganhar reforço. 52 milhões de reais vão ser destinados até assistência técnica à extensão rural em todo o país. Aquela política que orienta os agricultores, leva o conhecimento, inclusive difunde todas as políticas públicas para os agricultores. Também foi reconhecido e comprovado agora no último censo agropecuário, que aquele agricultor familiar que recebe uma assistência técnica de forma efetiva, esse agricultor possui a renda por hectares de até quatro vezes mais do que aquele agricultor que não tem assistência técnica. Hoje a ATER está presente em praticamente todo o país. São 5.565 municípios atendidos por mais de 22 mil técnicos. Todos os estados brasileiros vão receber recursos. O dinheiro será usado para investimento em infraestrutura, como a compra de veículos e computadores. No Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil famílias contam com assistência técnica à extensão rural. E a nossa equipe acompanhou o trabalho de um técnico na propriedade do Edson, que planta orgânicos em uma cidade próxima à Brasília. O extensionista nunca vai falar, Edson, você planta tomate ou planta pimentão, que é melhor. Não, nós vamos ter que adequar o conhecimento científico que nós trazemos, que a gente buscamos fora, nas instituições de pesquisa, nas universidades, e adequar ao conhecimento do produtor. O trabalho da EMATER é um trabalho constante e que vem ajudando bastante aqui no desenvolvimento, tanto na produção, tanto no conhecimento.